Mortal Kombat 11 estrelando Salsicha Rodízio da Fate Amiguinho, vai acabar mal Essa história pode acabar de dois jeitos, cara Primeiro, você vai embora Segundo, eu vou te expulsar daqui Segundo, eu vou te expulsar daqui Round 1 E despeça-te, seus amigos O que é isso? O que é isso? O que é isso?